A história nos ensinou que a vingança não é nobre, mas dá glória e admiração para quem se vinha. É por isso que até hoje o ser humano ofendido guarda sua ira e deixa que ela fermente no sangue até virar ódio público. Hamlet, por exemplo, se vingou do cara que matou seu pai, guiado por uma só questão, ser ou não ser rancoroso. A noiva do filme, Kilbill, decepou meio mundo até encontrar o canalha que ordenou sua execução. Hamlet, que debaixo de sua doçura, escondia a ira de um assassino quando vingou a morte de sua mãe. E se todas essas pessoas tiveram a chance de dar o troco, por que Edson deveria ter compaixão? Esse vagabundo deveria ser condenado a pena de morte. Mas antes de saber como vai terminar essa história, vamos relembrar como chegamos até esta situação deplorável. O pânico na TV resolveu mandar Sabrina, Ceará e Charles Henrique até Buenos Aires, para darem a tradicional zoada nos irmãos. Mas ao pisarem em território inimigo, algo aconteceu. Ceará se lembrou do dolorido dia em que, travestido de Edson, teve seu braço quebrado por um argentino, filho da PEC. Isso foi há cinco anos atrás. Há cinco anos. É o tema. É o tema. É o tema. Mas o desejo de vingança nunca fora apagado na mente de Edson e do povo brasileiro. Mas eu não teria coragem de fazer a mesma coisa que ele fez comigo, jamais. Olho por olho, dente por dente? Não, eu não faria. Código de amorável. Tá preocupada. Eu tô com todo mundo, gente. É um cagão mesmo, você não quer ir? Ô, Pereira, tô falando cagão no meu sentido. Saímos à procura do argentino agressor. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Olha o cara que tá jogando. Eu acho que foi ali, ó. Lá na frente ali, ó. Foi isso aqui, ó. Ó, uma bomboneira tá ali, ó. Eu acho que era aqui, ó. E enquanto ele não dava as caras, fizemos traquinagens calhordas com o resto da população argentina. Como a história não estava dando em nada, resolvemos infiltrar no campo do Boca um argentino de caráter negociado. Trabalha na RedeTV, vai ser o nosso infiltrado. Ele veio com o seu amigo, Tom, na produção. Não sei se você acorda mais, faz mais ou menos cinco anos, que veio na equipe de televisão do Brasil, com um tipo que estava disfrazado de Belém. Ele tem, olha a cara da pessoa. Como nós não temos nenhum vídeo aqui, nós queremos jogar um cibercafé para que você veas no internet o vídeo, para que você veas. Esse é Tino. Tino. Foi aí que descobrimos que Tino, o carrasco de Edson, estava no xadrez. Tá pegado. Tá preso? Preso. Por que ele tá preso? Costava da vida. Mas a coisa toda deu uma reviravolta. E através de uma denúncia anônima, ficamos sabendo que Tino estava livre, como um gambá no mato. Que disseram que ele está... Preso. Preso, mas não é verdade. O cara não tá preso, Tino? Diz o cara que não. Se quer saber da verdade, deixo meu telefone celular para que me chamem. Esse telefone que eu tenho aqui é o cara que supostamente sabe onde está o Tino. Pero, temos que ser com muita descrição, pois eu não quero problemas com nada. O cara não quer se identificar. Traz o cara aqui, a gente grava com ele, mas não mostra o rosto dele. Será que ele não vai querer receber nada, não quer grana? Se o cara quiser dinheiro, a gente vai ter que dar. Senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui. Senta. Peraí, criança. Não fala para o cara que ele vai aparecer, meu. Olá. Sim? Martín, te habla. Como andas? Como andas? De aqui, do programa Pânico do Brasil. Te acordas, gente? Sim, 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 sim. Mirá, nós estamos aqui no hotel. Estamos na calle 25 de maio. Não sei se podias venir para cá para que podamos conversar, para ver toda esta informação que vos me dijiste do Tino. Sim, mirá, eu não tenho problemas, mas não quero aparecer em câmera, não quero ter problemas com ninguém. Não, não, que há de tranquilo que aqui não vai aparecer, não vai identificar, não vai ter nenhum problema. Dá uma pergunta. Sim. Que benefício saco choca? Ah, sei uma coisa. Agarrate um táxi e venha para cá, que quando eu vou chegar aqui, nós estamos conversando. Pagar o cara é a informação de novo, ser errada. 300 pesos é muito? Ah, para eles aqui é muito, uma boa grana. 300 pesos em reais dá quanto? Dá 150 reais. Ah, tá bom, né? Oh, roubei o chocolate do seu pai. Fica à vontade. Isso é mó de argentino. Sim, caro, tele, especo. Depois de semanas de buscas, Edson finalmente vai tirar este engodo da alma e acertar as contas com o argentino que quebrou o seu braço. É hoje, definitivamente, o último episódio de A Vingança de Edson. Sim. Você está aqui perto? Ah, está na esquina. Tá. Tene tranquilo, pero eu só o que não quero, tem a problema. Assim como eu disse, o que pode ver todo mundo. Tranquilo que aqui não vai aparecer. Não, não, cámara, não, cámara, não. Espera aí, espera aí. Não, cálculo, cálculo. Basta a câmera, basta. Não temos um firmado, não é, na polícia, não é um programa de televisão. Sim, mas eu não quero ter nenhum problema. Temos que ajudar com a plata, com a... Não, vamos, por favor. Só para conversar com a gente, por favor. Eu não quero aparecer em câmera, nada. Por míseros 150 pratas, o falido argentino aceitou o caguetar Tino, dando informações quentes sobre o cara. Olha, a pessoa que ligou a você e disse que o Tino estava preso, desmentiu. Se não está preso aqui. Tino é o que seu? É amigo? É primo? Com o endereço em mãos, nossa equipe parte para a casa de Tino. Levando de presente duas belas surpresas. Qual o seu nome? Yasmin. Dá uma voltinha na Yasmin. Qual o seu nome? Jennifer. Yasmin? Jennifer. Mas me dá o RG, por favor. Olha o nome dela. Edson. 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 Vilton. Vocês estão preparados? Aliás, preparadas? Sim, muito. Qual será a vingança de Edson? Uma chate cretino que quebrou meu braço há cinco anos. Como é que a gente vai fazer? Vocês dois estão sabendo já, mais ou menos. Vocês vão tentar pegar o Tino na hora que ele descer da casa dele. Vocês vão chegar, tipo, bater um papo com ele, meio que, sabe, tentar seduzi-lo. Onde ele for, vocês vão acompanhá-lo. A gente vai ficar aqui de campana, se for necessário, até o cara sair. Vocês são duas gatas. Então não fica muito olhando para o cara, incisivamente. Duas, não avisa o rapor. Depois da nossa equipe esperar horas na frente da casa de Tino, o safado, finalmente sai da toca. Ele saiu daquela casa lá. Será que ele? É ele? Será? Será que é ele? Saiu um cara de lá. Fecha mais, Betão. Não, vai vir, 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 vir. Vem vir. Eu vou descer lá. Cadê o Tom? Não, não, não. O Tom tá lá, o Tom tá lá. Cuidado, senhora. Cuidado. Agora vai. Atente para o esquema. Tom, o estagiário da produção, vai na cola de Tino, com uma pequena câmera de mão. Logo atrás, Ed Varson e Wilton, as gatas da história. Dando cobertura no esquema, Ceará. E em um canto ali perto, dentro do ônibus, está nossa equipe filmando tudo. Após caminhar por duas quadras, Tino entra numa loja. Boa, velho. Cara, dá pra ver eles lá, ó. É uma padaria. É tipo, é como se fosse padaria, mas faz doces, tem pão. Ah, vá. É tonta saudade? Ou o que você sugeria? O que você já comeu aqui? O cara tá batendo papo com as meninas. Mostra, mostra, mostra. São os brasileiros. Brasileiras, são os turistas. Sabe, fica um... Caminito. Caminito. Você sabe onde fica? Fica aqui perto? Pra lá? Leva a gente lá. Tem algum problema levar a gente lá? No Caminito? No Caminito? Qual é o seu nome? Prazer. Que tal? Vamos passar na vida? Sim. Não ouvi nada o que eles falaram, entendeu? Morada, o que o nome é? Yasmin. Tudo bem? Você mora aqui mesmo, há muito tempo? Nasceu aqui? Sim, sim. Nunca foi no Brasil? Não, há quantos anos eu tenho aqui? Ah, nossa, 18. Nossa equipe acompanha a distância Tino e as duas garotas. E de repente, o trio entra num restaurante. Será que o argentino vai degustar uma picanha brasileira? Fala, Clebinho. Eu achei aqui o restaurante, ó. A gente tá chegando aí. Vem pra cá, tenta pegar uma mesa no cantinho e abaixa a câmera. Não deixa o cara vir, não. O Beto vai ter que ficar gravando de fora. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente vai passar só final de semana. O que você sugere?